Oi, pessoal! Hoje é sexta-feira e hoje é dia de aula de teatro com a Tia Lora. Qual será que vai ser a história de hoje? Hoje tem um personagem muito legal da minha história. E sabem quem é? Ele mora na Lagoa e chama Jacaré Barnabé. Era uma vez um jacaré que morava na Lagoa. Esse jacaré se chamava Barnabé. Mas ele estava muito triste, coitadinho. Por que será? Hum, esse jacaré estava triste porque ele não tinha nenhum amigo. Todos os outros animais que moravam perto da Lagoa, eles viviam fazendo Olha só, festas. Todo mundo gostava muito de festas. Só que o Barnabé sempre ficava de fora, lá do outro lado da Lagoa. E sabem por quê? Porque toda vez que o Barnabé chegava para conversar com os animais, ele abria o seu bocão e fazia um barulho assim. Uau! Os animais morriam de medo e todos saíam gritando e correndo. Só que o Barnabé não fazia isso para colocar medo em ninguém. Ele era um jacaré. E os jacarés têm uma boca muito grande, olha só. Só que os animais tinham medo. Um certo dia, Barnabé ouviu a festa, lá do outro lado da Lagoa. E teve uma ideia. Ele resolveu, olha só, mergulhar lá no fundo da Lagoa, cobrindo o seu corpo, deixando só um pedacinho do seu bico para fora. E então, chegou lá na festa, viu todos os animais e perguntou, meio assim, de lado, afinando a voz. Ei, pessoal, posso ficar na festa? E então, os animais estavam dançando, se divertindo. Disseram que sim, porque nem perceberam que era Barnabé. Só que aí, no meio da festa, começou a tocar a música preferida do jacaré. Uma música muito animada. E ele começou a dançar, começou a dançar, começou a dançar embaixo da água. E, de repente, o seu corpo ficou toda amostra. Os animais começaram a gritar de medo e saíram todos correndo. Só não saiu correndo o sapo curulú, que ficou ali, em cima de uma pedra, olhando para Barnabé, que logo abriu o bocão e começou a chorar. E então, o sapo chegou perto dele e disse, Por que você está chorando, Barnabé? Então, ele disse, Eu queria participar da festa, mas os animais têm medo do meu bocão. Só porque eu sou diferente, sou grande, tenho essa boca enorme. Então, o sapo ficou com dó do pobre Barnabé. Só porque ele era diferente dos outros animais. Os outros animais tinham medo dele, não queriam ele por perto. Isso não pode. Então, ele pensou e falou, O seu jacaré estava aqui até agora, dançando e se divertindo. Ele não vai fazer mal a ninguém. Chamou os animais de volta e disse, Oh, pessoal, deixa o Barnabé fazer parte da festa. Ele estava aqui. Vocês nem viram que era ele. Ele aproveitou tudo. Ele é um bom jacaré. E explicou para os animais que o Barnabé tinha ficado muito triste com a atitude deles. Os animais voltaram, pediram desculpas para o Barnabé e entenderam que não era só porque ele era diferente, que eles não podiam ser amigos. Então, o sapo, o Barnabé e todos os animais que moravam perto da lagoa aproveitaram a festa e viveram todos felizes para nós sempre.